A Camila Rodrigues está no local agora e traz informações pra gente. Quais ruas serão bloqueadas? Como é que vai funcionar o trânsito aí, hein, Camila? Marcelo, são alterações em três ruas aqui do setor Maris. Está a 146, 147 e a 143. A única que vai ficar bloqueada totalmente é a 143. Nós estamos exatamente na 147. Quem está subindo pra gente situar aí o nosso telespectador? A gente está bem pertinho aqui do viaduto Latif Seba, né, que fica na Praça do Ratinho. Quem está passando pela 85 em direção à Praça Cívica, muitas vezes vira aqui na 147 pra pegar a Avenida D. A pessoa passa aqui pela 147, passa aqui onde tem o sinaleiro e desce aqui, faz essa conversão à esquerda pra pegar a Avenida D. Aqui vai estar liberado, como vocês estão vendo aí os carros passando, mas vai estar liberado em apenas uma pista. O que está proibido aqui na 147 e também na Rua 146, que é uma rua que fica bem atrás aqui. O estacionamento. As pessoas não vão poder estacionar na Rua 146 e 147, mas o fluxo nelas vai estar funcionando normalmente em apenas uma pista, porque vai ter também o embarque e desembarque de autoridades. A pista, então, totalmente bloqueada é a 143, que é essa daqui onde foi montada a estrutura pra receber essas autoridades pra inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, eu tô aqui com o Thiago Queiroz, Policial Rodoviário Federal, e vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa nova unidade. A gente lembra que a unidade da PRF, né, era no setor dos funcionários, e agora ela tá bem maior, bem mais ampla também, né. O que tem de diferente aqui nessa nova sede da PRF em comparação com a antiga? Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que acompanham a TV Record. Então, essa sede aqui, o que ela tem de diferente é um maior espaço, maior conforto, acessibilidade pra todos que buscam os serviços da PRF em Goiás. É uma sede que vai facilitar a busca pelos serviços de boletim de acidente de trânsito, formulário de indicação de condutor em frator, recurso de multa. Durante mais de 17 anos, a Polícia Rodoviária Federal esteve no setor dos funcionários numa infraestrutura que era inadequada aos serviços prestados pro cidadão. Uma infraestrutura que não tinha condições ideais de trabalho. Essa sede aqui vem fazer esse resgate, oferecer pra população os bons serviços prestados pela Polícia Rodoviária Federal. Mais cedo, o Marcelo até citou, né, o Fusca, também tem um jipe ali, que foram as primeiras viaturas que vieram aqui pra Goiás, assim que a Polícia Rodoviária veio pra cá. Colocar isso aqui em exposição também é um tipo de memória afetiva aí do trabalho de vocês. Sim, é contar a nossa história, né. A Polícia Rodoviária Federal tem uma história de muita sintonia com a população, com a população goiana e é aqui a gente tá contando um pouco da nossa história hoje. Agradeço muito pela sua participação e, Marcelo, pra gente ter aí noção da importância desse evento, vão participar várias autoridades aqui, entre elas o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado e também o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Torres. E todos eles vão estar aqui. Por isso que essas duas ruas, a 146 e a 147, vão funcionar em apenas uma pista pra que o outro lado fique disponível pra embarque e desembarque dessas autoridades. A rua 143 vai ficar totalmente bloqueada, que é essa aqui onde justamente está montada toda a estrutura pra inauguração durante esse evento, né. Essas interdições, essas alterações, Marcelo, vão perdurar até a uma hora da tarde, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade. Eles estão aqui com mais de 10 agentes fazendo controle de todo esse trânsito, tanto aqui na 147, quanto também na 146. A gente continua por aqui acompanhando toda essa movimentação, Marcelo. Maravilha, então. Obrigado, Camila. Obrigado também ao nosso entrevistado aí. Maravilha, então. Maravilha. Maravilha.